Querido Deus, obrigado por nos unir como uma família. Espero que estejam se adaptando bem. Sim, obrigado, padre. Cada quarto será um lar. Amém. Ali é o quarto, ali é a sala de estar e esta é a sala de jantar. O que é este quarto? Você não pode ir lá. Está proibido. Que horas são, senhor Lobo? Três. Que horas são, senhor Lobo? Quatro. Que horas são, senhor Lobo? Ad? Um homem visto na cidade está tarde. Ele é um charlatão, um contador de histórias. Ele é perigoso. Você é um lutador. Vai precisar ser um. Lainus? Bem, abençoando o jovem casal naquela casa. Não deveria estar lá. Já viu coisa esta noite, talvez? Ouviu sussurros? Você está falando das vozes? O que ouviu? Não foi nada. Eles fizeram coisas indescritíveis naquela casa. Isso é uma loucura. Aquele homem está mexendo com nossas cabeças. Betsy! Quantos mais teram que morrer antes que você faça alguma coisa? Lainus! Mary Ellen! Pense na sua filha. A maldade aqui. O Ritual. Presença maligna. Olá? Olá!